Olá pessoal, muito boa tarde, estamos agora quase chegando em Boa Vista, olha só que rodovia novinha, maravilhosa gente Bom dia pessoal, olha quem amanheceu hoje aqui em casa, olha aí pessoal, que bacana, olha meu Brasil, meu jardim O jardim dele está sendo aqui na frente da minha casa, olha aqui o meu motorhome aqui também do lado, Silas Yamar Estamos aqui em casa, tem também um canal lá no Youtube, Van Brasil na Estrada E tem também lá no Instagram, olha lá, arroba Van Brasil 2022 É isso aí gente, acompanha eles também, acompanha a gente também, né, lá em Silas Yamar Bota home Silas Yamar no Youtube e lá no Instagram também Silas Yamar, tá bom gente? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus Olha só gente, que bonita aqui essa cidade, toda harmonizada com plantas, parques, o parque é gigante Que começa aqui no aeroporto e termina lá na baixada no final da cidade Mas é uma cidade do jeito que eu gosto, bem arborizada, bastante verde, bastante vento Olha só gente, os cuidados que ele tem com as plantas, lindo né, maravilhoso Então gente, sejam todos bem-vindos, esta é Boa Vista, capital de Morana Uma cidadezinha simpática, com pessoas acolhedoras, um lugar lindíssimo Continuem aí, até o final desse vídeo eu vou te mostrar um parque, um parque Anauá Tá bom? Vem com a gente e não saiam pra esse, então até o final Um beijo no coração de cada um O parque Anauá, com horário adiante Gente, olha lá, aqui é o parque Anauá, horário de funcionamento todos os dias, dez-seis da manhã Vem até as dez da noite, ó Parque de todos, reserva Olha que lindo, gente Aqui tem água Tem um mago Aqui tem piraruco Será que tem pelarucu aqui? É, tem a gente também É um parque que está em construção ainda Está vendo? As máquinas estão mexendo Ainda vai fazer um parque muito lindo aqui ainda Acho que vai ser o melhor de Roraima, vai ser aqui Já tem obras ainda Vai ter lugar para o motorhome Vamos ter um lugar especialmente só para o motorhome Está vendo, gente? A Major está falando Vamos ter um grande ponto de apoio Eles estão trabalhando aqui É um lugar com espaço gigante Maravilhoso, confortável E acolhedor Olha, gente, que lindinho E já tem um projeto, né? Da Câmara dos Vereadores Para fazer esse parque aqui Está no papel já Está vendo? Que maravilha, né, gente? Tem acolhedores, tem pessoas que ainda pensam Nos estradeiros assim como nós Um pouquinho de conforto De acolhimento Olha que larvo maravilhoso, lindo Gente, observe o céu lá atrás Que coisa mais linda que está esse céu hoje É um dia ensolarado Porém com bastante nuvem O céu está lindo, lindo, lindo É um parque aquático Sejam todos muito bem-vindos ao parque de Anauá em Boa Vista Aqui é onde faz o pessoal Vem para acampar aqui Para fazer os piqueniques, né? Nessa beira aqui, ó Está vendo, gente? A área de lazer Para as pessoas fazerem piqueniques Bem diferente dos outros estados Que a gente mostrou para vocês Tudo seco, né? E aqui não Tudo verde Muita árvore verde Muita água Um lugar bem cuidado A gente vê que é um estado tratado com bastante carinho Gente, vou fazer um 360 desse lugar aqui Olha que lindo Olha esse céu maravilhoso Olha A água Lindo, né? Lindo, lindo, lindo Olha a natureza Preservada Com todo carinho Olha Vai ter show aqui As árvores já estão todas decoradas Lá é uma arena de show Está aqui Uma relíquia do Major Olha lá, gente O meu esposo, o Major E as netas do Major Tudo já caíram na água Aqui, ó Que delícia Olha o joinha aí, ó Está bom aí? A terra está tudo aí Tomara aqui, né? Olha 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 a terra Olha a terra Olha a terra Está tudo aí Eu vou tudo para dentro da água Eu só não tenho consciência Agora a gente vai lá no meio do parque Para vocês No meio do parque, não No meio da água Através de um De uma passarela Que fizeram Um lugar bem bonito, gente Olha só que lindo I never really know What's going on Look at me sometimes Just like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things you never show There are the things I want to know Secrets die in your heart But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Vem embora agora o pessoal do caminho de Kombi Estiveram aqui com a gente aqui em Roraima Em Boa Vista Um pessoal super do bem Ela filmou nossa casinha Simpáticos Gente Gratidão por ter conhecido vocês Um grande beijo Tchau, tchau Olha gente Isso aqui É a Praça do Garimpeiro Onde tem os três poderes Que é o Palácio do Governo Da Justiça Ó Os anos 360 Pra vocês Lá embaixo A Praça das Águas Olha que lindo, gente Ali, ó Tem um monumento Que é o Garimpeiro Símbolo Do estado de Roraima Que fizeram aqui Na Cató de Boa Vista Olha Olha ele garimpando Olha ele Trabalhando e garimpando Olha só Que praça linda, gente Que linda, né, gente Olá, pessoal Muito boa tarde É com muita alegria Que nós estamos agora Voltando pra Manaus E também um pouco triste Porque deixamos a nossa nova família Lá em Boa Vista, né A nossa família Do Major Silas Gente Que pessoal do bem Pessoal maravilhoso Tantos filhos Nora A esposa dele Antônio Major Silas E demais pessoas Que nós conhecemos No encontro de um outro homem Muito obrigado E um grande beijo No coração de cada um Que Deus abençoe Cada um de vocês Milhares de vezes De vezes O bem que vocês fizeram A nós, tá Grande beijo No coração de cada um Foi um imenso prazer Conhecer vocês E aumentar ainda mais A nossa família Que é campista, né Pessoal Não se esqueça Se mundo é pequeno Até as pedras Que são pedras Se encontram A gente vai se encontrar Por aí Com certeza Tá bom Até lá Olá pessoal Muito boa tarde Aqui quem fala com vocês É a Cidinha Campos Esta rodovia aqui Que nós estamos passando É 174 Mas nós estamos passando Dentro de uma reserva indígena Onde pertence a eles 122 quilômetros De floresta De mata Onde eles moram Onde eles sobrevivem E pra gente ir de Manaus Pra Boa Vista Em Roraima Temos que passar por dentro Dessa reserva Mas fiquem atentos Pessoal Porque pra você Transitar aqui Nesta BR 174 Na reserva indígena É só das 6 horas da manhã Até as 18 horas Depois disso Eles, os índios Fecham E ninguém passa Só passa ambulância Ônibus E polícia Que são serviços De utilidade pública, né O resto Que no caso Somos nós Pessoas que tomam De carro pequeno Passeando Tem que atentar Pra este horário Não pode passar Tem antes das 6 da manhã E tem depois Das 18 horas Quem já estiver Dentro da reserva indígena Após as 18 horas E entrou antes Vai sair Normalmente lá No final Só não pode Entrar na reserva Após as 18 horas Então isso aí Fica a dica Pra todos vocês Que queiram Conhecer Roraima E mais precisamente Boa Vista Que é pra onde Nós estamos indo Fiquem Fiquem atentos Fiquem atentos aos horários E é só isso A estrada é boa É linda Olha só Gente Gente Olha que rio maravilhoso Gente Olha Na divisa Na divisa Do estado Do Amazonas Com Roraima Olha gente Esse céu Tá lindo Hoje Lindíssimo Ó Aquilo é 500 Jogou pedra No carro O Indy O Indy jogou pedra? É Por quê? Então Eita Você cumprimentou eles Eles jogaram pedra Ele não jogou Moedinha pra eles Do dinheiro Eita Olha gente Os Indy jogaram pedra No nosso carro Que pedra né A gente A gente A gente Cumprimentou eles Né Mas Não sei Se é por que Não deu dinheiro Mas eles nem pediram Dinheiro pra gente Se pedir Ele tinha dado Um trocadinho Pra ele Não custa nada né Mas Jogaram pedra Na nossa van Mas tudo bem né Olha só Mudando de assunto Olha lá Pra aquele céu Gente Que céu Mais lindo Gente Valeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.